Então como é que se chama este espaço? A Associação Recreativa e Desportiva São Pedro de Mirageia. E isto antigamente, então, o que é que vocês tinham aqui? Nós tínhamos o futebol, tínhamos o teatro, a nível de cultura. Está-se entrevistando o futebol? Não, não se tem mal. Temos muita cultura, só que há 11 anos para cá Aconteceu que perdemos um espaço que tínhamos na nossa sede que era 650 metros quadrados e estamos agora aqui provisoriamente à espera que nos resolvam o nosso problema. Onde é que era essa? Era aqui na parte de trás, na Rua dos Armazéns. Na Rua dos Armazéns, ok. E porquê que perderam? Na Rua São Pedro de Mirageia. Foi a Junta que tirou? Não, foi a Câmara. A Câmara? Era para fazer uma reconstrução da nossa sede para Nova, porque estava em quebra, não é? E então, com a fase que fizeram da Escola B2 mais 3, deram cabo da nossa sede. Portanto, temos que arranjarmos este espaço para nós chegarmos aqui promisoriamente à espera que nos fizessem a obra. e há 11 anos estamos à espera da obra que nunca foi feita. Portanto, perdemos o salão da nossa cultura, porque quando queremos dar teatro temos que ir ao Centro Social de Mirageia, um espaço maior do que este, para podermos desenvolver as nossas atividades culturais. E aqui como é que isto funciona? É por associados, não é? Sim, sim, associados. E essencialmente a quê? Público, que idades é que tem isto? A idade temos desde os 20 até os 70, 80. Tenho o tesoureiro que tem 70 e poucos anos. E os associados aqui é quase todo quem mora aqui nesta zona. Eu sou de Gaia e estou aqui todos os dias, porque eu nasci aqui, aqui ao lado. E portanto, convidaram-me, têm-me convidado sempre para, para gerir os destinos e eu cá me vou manter há 4 anos. Obrigado.